Em 2017, Araraquara completa 200 anos de emancipação. Para comemorar a data, o prefeito Adinho Silva deu posse ao comitê que ficará responsável por criar um calendário festivo na cidade. O grupo é composto por 23 representantes de diversas entidades e associações. Na semana que vem, já tem reunião e um concurso será lançado para definir a melhor fotografia para ilustrar o selo que será lançado pelos Correios. Um concurso de fotografias para que a gente escolha o símbolo de Araraquara que será traduzido no selo oficial 200 anos, já que o ministro Kassab esteve aqui em Araraquara e anunciou que a cidade terá um selo oficial em comemoração dos seus 200 anos. Por isso que esse comitê é fundamental para que ele possa mobilizar, criar um calendário de mobilização da cidade de Araraquara para que haja uma reflexão de tudo aquilo que nós avançamos nesse período histórico e daquilo que nós queremos para o futuro de Araraquara.